Olá, queridos irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular de Florianópolis, Santa Catarina. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Carlo Ribas, doutor em Teologia, conferencista internacional e escritor na área da Batalha Espiritual. Eu vou estar com vocês nos dias 24 e 25, agora de fevereiro, sábado e domingo, no seminário de Intercessão e Batalha Espiritual, junto com meu amigo pastor Paulo. Nós vamos estar preparando um material incrível para vocês. Da minha parte, eu vou falar sobre intercessão na Batalha Espiritual, ou intercessão em tempos de guerra. Você vai estar preparado para aprender coisas incríveis, porque nós vamos falar sobre atos falhos, aquilo que a Igreja faz que não surte efeito nenhum no mundo espiritual. Então, como deixar de fazê-los e como fazer coisas que são mais contundentes, que são mais efetivas na Batalha Espiritual? Será no sábado, a partir das 15 horas, nós vamos ter uma parte da palestra, do ensino, depois nós vamos ter uma outra parte com perguntas e respostas, para todos aprenderem o máximo possível. E no domingo, nós teremos o momento às 9 da manhã, falando para a liderança, e às 19 horas, pregando a Palavra de Deus no culto público, no culto da família. O endereço está aqui no vídeo, Rua Delminda da Silveira, 564, bairro Agronomia, na Igreja do Evangelho Quadrangular, aí, de Florianópolis. Eu conto com a sua presença, qualquer informação, procure o Pastor Paulo, procure a direção do evento, e enterem-se em como participar deste seminário. Vejo vocês no final de semana que vem. Até lá. Deus abençoe.